Fábio Veríssimo vai autorizar, autorizou o Fábio Veríssimo. Covid, chegou do outro lado com Jorge Fernandes. Fábio Cardoso recuou a bola até o goleiro Diogo Costa. Álvaro que nas temporadas anteriores dirigiu Vizela e Estoril. Estoril venceu o Porto. Recentemente Estoril. Círculo central do gramado, recebe o Varelo. O argentino já abre bola pelo setor direito. Lá entra justamente o lugar do brasileiro Otávio. Está cumprindo suspensão automática. Boa bola lá dentro da área. Pepe cruzou para trás, saiu, foi pela linha de fundo. Está marcado o último. Quebrou para o campo de ataque e o Pepe já toca de cabeça. A bola fica mais uma vez para Pepe. Por isso que quando ganha não é só a proximidade da cidade do Porto. Quando ganha tem que comemorar demais. Porque é difícil ganhar do Porto. Caio César, Caio César brasileiro revelado. Trabalho. É essa jogada aí. Bora na primeira trave, o toque para o gol. Gol! Gol, Galeno fez por ele. Assim não, hein, Galeno? Porto zero, vitória, um gol preto e branco. A área fez a vinta, tentou levar no fundo. O cruzamento para trás, o Afonso cortou. A bola voltou para Francisco Conceição, levou no fundo. Então acertou mais uma vez o Fábio Veríssimo, segundo o Caco da Mota. O Caco é o nosso comentarista. A palavra final é do Caco. Especialista também no futebol português. 19 minutos portuguesa de 18, 19. Não foi em taça da... Um desempenho, mas agora abriu mão do seu técnico, ou na verdade perdeu o seu técnico para o Botafogo. É, e perdeu. Informações, já começou em 100, né? Agora já está 90. Então daqui a pouco, é difícil. Não conseguiu dar sequência, já roubou a bola mais uma vez, vem para o campo de ataque, vitória. Mente do Jorge Santes. Afonso. Acabou perdendo. E vem o Vitória para fazer o segundo gol, para fazer o segundo gol, para fazer o segundo gol e fez... Goool! Precisa de gols. Dois para empatar, três para virar. Olha isso da arbitragem, até pela pressão da torcida. Tem que se preocupar mais com o futebol, jogar melhor no meio de campo, tentar sair desse futebol amarrado. Galeno, solta a bola por dentro. E atravessa o Manchester United de Liverpool, pela Premier League, que você só acompanha no... Nico Gonçalves. O time está desconcentrado, preocupado com a arbitragem. Viu o Tareme, um dos três na movimentação. Gruit também se movimentando. Nico solta o pé direito na bola. Ela subiu, foi embora, foi pela linha de fundo. 43 minutos. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo, é o campeonato português. A bomba do Nico. Vem Galeno, para fazer o primeiro, fez... Goool! A bola rápida, com intensidade, os jogadores antenados. Quem cochilou no meio do caminho foi a defesa da equipe do Vitória de Ibarães, justamente no lançamento do PP, que o Namaz... A bola recolocou em jogo. Quebrou para o campo de ataque o Bruno Varela. Triga pela posse de bola o Jota Silva. A bola... O Mangas. Mas não apareceu, Hugo. Não apareceu mesmo, na imagem. É sim, Varela. Jota Silva fica apenas observando. Traz a bola pelo setor direito com Jorge Sanchez. De novo, Sanchez. Ainda dentro do ciclo central. Para Jorge Sanchez. Já tocou mais à frente, Dani. Namazo para Francisco Conceição. Lá dentro da área, para Sanchez. O Thomas Ribeiro que vai para a defesa. Só aguardar a movimentação. Para mim, é isso que geralmente faz. Sanchez, levanta essa bola lá dentro da área. O corte de cabeça, a bola voltou para Sanchez. Veio para a finta, o lateral do Porto. Levou para dentro, ajeitou o canto na bola. Bateu mal demais. Quatro minutos e meio de bola rolando. Início do segundo tempo. Porto está per... Segurar esse resultado. A série de doze jogos sem saber o que é vencer o Porto. Chega para essa partida o vitório de Guimarães. Está vencendo pelo placar de dois a um. O Conceição ajeitou para o cruzamento. O corte foi feito. A intenção era levar essa bola até o Dani Namazo. A bola voltou para Sanchez. Tocou lá dentro da área para o atacante Namazo. Ele sai da grande área. Toca a bola para Sanchez. Para Ico. Ele perdeu. Estava impedido também, né? Se faz o gol, não seria validado. Estava impedido o Ico. Acho que sim, né? Vinte e três. Saindo o camisa número quinze. Entrando o Santos. Entrando o vinte e três, João Mário. Entrando o vinte e três. Entrando o vinte e três. Tchau.